Turma, adicionei o painelzinho solar pequeno que eu tenho aqui, ele é pequeno comparado ao outro, né? Deixa eu ver se diz aqui o que que ele tem de... 10 watts, ele tem 10 watts. Vou pôr ele aqui no sol de novo, olha lá como é que eu faço, coloco ele aqui no sol, passa a tarde toda aqui pegando o solzinho e eu fiz essa conexão aqui porque a bateria que eu tô carregando, ela vem com esse conector, a bateria pra 10 câmara de carro, né? A câmera de carro. E a luz vermelha piscando é sinal de que está carregando. E aqui a luz de progresso. Não sei se ele vai carregar toda, não acredito que vai carregar a bateria toda hoje, mas tá funcionando. E ali tá o controlador que carrega a bateria grande, que é pro rádio, né? Que vem desse painel solar grande aqui. Então tá, já fiz aqui a união da pequena bateria de backup. É só pra modo de teste, eu não vou usar essa bateria pra rádio amador, mas vejo que o painelzinho solar aqui, ele dá bastante tensão, tensão suficiente pra chegar ao ponto de começar a carregar a bateria. Valeu, um abraço.